O acidente que vitimou o jovem Márcio Aurélio Santos Lopes, de 33 anos, aconteceu por volta da meia-noite desta segunda-feira. Segundo informações, o rapaz estaria na rua, em companhia da sua esposa, quando mesmo teria pegado mototaxi para ir até a sua residência buscar um dinheiro. No momento em que Márcio tentava atravessar a linha férrea, foi surpreendido pelo trem cargueiro, que passava naquele momento pelo local. Esse é o local onde o jovem Márcio Aurélio iria atravessar para a sua residência. Quando eu mesmo tentava passar aqui pela linha férrea, foi surpreendido pelo trem que passava no local. Para vocês verem o tamanho do impacto, o jovem foi arrastado deste local, onde, segundo informações, estaria uma chinela dele. A distância, onde o trem chegou a arrastar o corpo do rapaz, a mais ou menos, quase 50 metros. Segundo informações que a gente colheu aqui com o Populares, ele, Márcio, estaria com a sua esposa, em um bar, tomando algumas cervejas. No momento em que ele veio na sua residência, ali a residência dele que fica ali, ele teria vindo para buscar, buscar dinheiro, para pagar a conta. Foi o momento em que um mototáxi, ainda não identificado, deixou o Márcio naquele local. O mototáxi ficou esperando ele ali, na beira da linha. Ele atravessou, atravessou para poder pegar o dinheiro. Foi no momento em que foi surpreendido pelo trem. Este foi o local onde o corpo do jovem ficou. Por aí ainda as pedras, muito suja de sangue ainda. Foi no momento em que algumas pessoas viram a situação, ouviram. A família se espantou, estavam dormindo, se espantaram pelos gritos, que provavelmente seria da esposa do Márcio que estaria com ele. No momento em que foi avisada, veio, chegou, se surpreendeu com o corpo do seu marido, totalmente desfigurado neste local. Familiares da vítima que mora em frente ao local onde tudo aconteceu, estavam dormindo e foram surpreendidos pelos gritos da esposa de Márcio, que ficou desesperada ao ver a cena. Estava dormindo, os gritos dela. Digo, mas meu Deus, que grito é aquele? Que eu abro a porta, que eu olho, era ela gritando na porta da filha dela lá. Gritando, gritando, gritando. Papai, socorro, socorro, socorro. O trem matou o Márcio. Minha amiga, que trem matou o Márcio, minha filha. Estou vindo lá para cá, estava com ele na rua, ficou na casa da moça lá, ele dizendo para ela assim, minha filha, fica aí que eu vou lá em casa buscar o dinheiro. Fica aí, não vem não, fica aí. Não, eu vou contigo. Não, senhora, fica aí que eu vou só buscar o dinheiro lá em casa. Fica aí, me espera. Aí falou com o tacho de sargento, trouxe ele aí. Chegou aí, ele saltou. Saltou e prevençou a estrada de lá para cá. Mas aí ele trevou a primeira e a segunda. Aí, foi quando aconteceu. Porque... Vim de lá para cá. Desesperada. Desesperada, chorando. Já o rapaz, já chorando, dizendo que o carro, o trem que mataria. Que o que tem matou ninguém aqui, minha querida. Matou, matou o homem e disse lá que tem barulho no padrão, nele aqui, na estrada aqui. Aí quando eu saí, que eu deparei. Meu Deus, já estava a Vale, o carro da Vale e a polícia já estava lá. E daí medo do aterro mesmo, fiquei olhando. Também lá, não fui lá, não. E... Muito triste. Muito triste, era muito desesperado demais, desesperado demais. Mas tenho certeza que esse caso dele não foi caseiro assim, não, porque ele estava bêbado. Não, ele tinha tomado mesmo as duas cervejinhas, mas duas cervejinhas não tem pegado ninguém. Isso aí foi num momento de aperfeiçação, que ele não ouviu para cima, ouviu para o abraço. No caso, eu penso assim, eu faço esse cálculo. Porque o trem, quando desce de lá para cá, ele não faz zoada. Ele vem carregado, ele não faz zoada, a gente nenhum. Era um tipo de homem que cuidava muito bem dela, muito bem. Eu lhe cuidava muito bem dela. Eu lhe cuidava muito bem dela. A mãe da vítima, já um pouco idosa, ficou em estado de choque, devido a mesma já ter perdido um outro filho, também em um acidente. Para quem mora próximo ao local, pede providências por parte da empresa responsável. Pois já que mesmo com o viaduto ali naquele local, as pessoas ainda se arriscam em tentar atravessar a linha férrea fora da passarela. Na verdade, isso aqui, ao meu a ver, eu como sou morador aqui há muito tempo, no bairro Fronteira, aqui, ao meu a ver, na verdade, isso aqui deveria ter, tipo assim, uma seca laminada, para realmente proteger as pessoas que realmente trafegam por aqui. Porque tem a questão do viaduto. Na verdade, o viaduto foi feito para essa questão, para evitar essa questão de acidente aqui e realmente tranquiliza as pessoas para poder passar de bicicleta, de apés, com seus veículos, para poder passar pelo viaduto. Se você realmente passar por aqui, como muitas pessoas passam por aqui, eu, na verdade, já passei por aqui algumas vezes, mas vejo que isso aqui é errado. Quando chegamos na residência da família, uma equipe da funerária estava no local, para recolher vertígios do corpo que ainda estavam espalhados pela linha férrea. Então, vamos lá.